Problemas com a coleta de lixo foram alvo de várias reclamações na cidade de Laguna. A Prefeitura resolveu esclarecer a situação explicando os motivos. Manu. Segundo a Prefeitura, o problema está diretamente ligado à falta de efetivo. A informação foi repassada pela gerência da Sanetran Saneamento Ambiental, que presta o serviço para o município. A Prefeitura diz que a prestadora deu aviso prévio a todos os trabalhadores da empresa e que os funcionários não estão comparecendo ao trabalho, uma vez que a Sanetran não participou da última licitação e está prestes a se desligar e encerrar os serviços aqui em Laguna. Mas a empresa afirma que já está atuando para finalizar o mais breve possível a retirada dos resíduos nos bairros mais afetados. A nova empresa que vai fazer o serviço ainda está em fase de assinatura do contrato. A nova companhia deve começar o serviço no dia 12 de setembro. E agora a gente volta para o estúdio.